Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta. Ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram, e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber. Coletânea de Cristo Cristo, 9 de julho de 2007 Meus bem-amados, eu volto com amor para confirmar-lhes que a vibração é amor, a vibração é luz, a vibração é verdade. Toda vibração que vocês emitem com o coração é capaz de transformar realmente o mundo, senão meu sacrifício e minha crucificação terão sido vãos. O que pensar daqueles de seus irmãos que pretendem que a vibração não pode mudar as coisas? Aqueles que dizem que a vibração emitida pelo coração não é forte o suficiente para lutar contra a sombra e contra a fatalidade de suas vidas. Aqueles de seus irmãos que dizem isso perderam a fé. A fé é, aquela que desloca as montanhas. A fé é, efetivamente, o motor da vibração de seu coração. É, efetivamente, ela que move montanhas. Mas com a vibração do amor a mais, ela é a força que cria os universos. Não crer nela, considerar essa força como qualquer outra força. Compará-la às outras forças é um ato de pouca fé e de falta de amor. Aquele que vive o amor torna-se o farol de toda a vida. Transcende pela radiação seu ambiente, mas também a qualidade do sol e de todos os planetas. Tudo é interligado, tudo é interdependente. Nada pode existir sem a radiância do amor. Se vocês duvidam disso, como farão para vir a mim? Como farão para mudar de vibração? Como poderão amar seus irmãos? Como mesmo poderão amar-se a si mesmos? Não há regras aritméticas, não há regras matemáticas complexas. A única regra é, o amor é tudo o que é. Ver outra coisa é já uma dualidade, já uma divisão e já uma recusa de sua divindade e de sua unidade. É reentrar na ação-reação. O amor é graça, o amor é unidade. Por que não desposar esse axioma? Tudo se transforma à luz do amor. Tudo se resolve na unidade do amor. Meus queridos irmãos, é claro, vocês são livres. Livres de continuar todas as suas experiências. Mas, enquanto a sede da experiência está aí, vocês não poderão fazer a última experiência, que é amor. O amor é a única experiência que termina todas as outras. A única experiência que pode conduzir a sua divindade. Todas as outras são apenas afastamentos. Compreendam efetivamente que eu não julgo e não julgarei qualquer experiência outra que não aquela do amor. Porque, em definitivo, todas essas experiências levam à luzão, um dia, a fazer a experiência final. E o tempo não conta. A soma de suas experiências, tampouco. Em face da grandeza do amor. Meu coração tem sede de todos vocês, sede de vê-los reencontrar nosso Pai. Meu coração queima de abrazá-los em meu fogo. Qual é o mais belo sucesso de amor que o difundir-se nesse braseiro de amor? Que eu e os outros, muito grandes seres de luz, propomos a vocês. Qual experiência pode rivalizar com o fogo do amor? Nenhuma, é claro. Mas, enquanto vocês não decidirem vivê-la, eu não posso estender-lhes a mão totalmente. Eu posso apenas acariciar-lhes a alma de tempos em tempos. Apenas lembrar-me a sua boa lembrança de unidade que vocês são. Meus bem-amados irmãos de luz, eu venho ao mais próximo de vocês para tocá-los. Vocês aceitarão deixar-se tocar por meu fogo? Eu sou seu baluarte contra o sofrimento, seu baluarte contra a noite. Ó, quanto eu os amo! Ó, quanto eu sou vocês que são eu! Ó, quanto sua luz é necessária ao sol! Vocês contam mais do que nunca. Vocês não poderão crê-lo ou esperá-lo. Fujam daqueles que querem induzi-los à dor, à crença de sua dualidade. Certamente, vocês estão em peregrinação a tantas e tantas vidas que creem verdadeiramente no que vivem como a realidade. Mas a única realidade é a unidade, o eu sou, a vibração do amor. Retirem seus hábitos de medos e de sombra. Vistam seu hábito de glória. Adornem-se com a cor do amor e da verdade. Eu estou aí para acolhê-los, abraçá-los e felicitá-los por terem feito a escolha da verdade.